Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus, eu espero que todos estejam bem. Vou hoje tentar gravar mais um vídeo, meu celular anda desligando, ele está mostrando memória cheia, mas eu já limpei ele muito e não estou conseguindo gravar, né? Então, vamos ver se hoje eu consigo gravar um vídeo. É um tapetinho fácil, um tapete de tiras e não é difícil. Para quem está iniciando, é fácil de fazer, não é difícil, tá bom? Eu vou abaixar a câmera aqui e já eu volto para nós continuar. O meu forro é perna de calça jeans, é um jeans, né? É 70 por 50, o meu tapete. E o que eu vou fazer para fazer o meu desenho? Eu vou dobrar essa ponta aqui, vou dobrar aqui. Formar um triângulo, vou vincar e vou marcar, né? Assim, ó. Marquei, não sei se vai dar para ver a minha marcação, porque o meu desenho é amarelo. Marquei, né? Aqui, ó, o risco, não sei se dá para ver aí. Vou pôr a régua e vou marcar. Aqui, eu vou marcar o meio do tapete, o meu deu o meio na emenda aqui, então eu não risquei, mas o meu meio é aqui, o meio do meu tapete. Aí, do outro lado, eu vou dobrar ao contrário. Esse eu dobrei assim, ó. Assim. Esse eu vou dobrar, vou ver aqui. Assim. Ó. Ele vai ficar assim. Essa ponta aqui, desse jeito, né? Que eu dobrei, mostrei para vocês. E essa ponta assim. Então, ele vai ficar assim. E vou marcar também. Da ponta do tapete aqui, ó. No meio do tapete. Tá? Vou riscar. Aqui. Tá riscado, né? Tá dando para ver. Então, ele vai ficar formando tipo um N. Eu vou mostrar aqui no caderno para vocês como eu risquei, ó. Olha lá. Vai ficar assim. Da ponta aqui ao meio, é muito fácil. E daqui ao meio. Daqui do canto ao meio e do meio ao canto. Ó, ao contrário, né? Olha lá. Como fica? Vai ficar formando um N no meio. Aí, agora, aqui no meio, eu vou preencher. Eu vou começar a preencher aqui. O meu aqui, como eu vou pôr minhas tiras assim, né? Daqui. Aqui vamos... Tem um risco aqui no meio, né? Então, assim. Meu risco é essa... Essa... Emenda aqui. Então, por isso que eu não listei. Vou começar a pôr as minhas tiras aqui. Tá bom? As minhas tiras, como são tiras de retalho, elas não têm uma medida. Pode ser a largura que quiser, tá bom? Faz da largura que quiser. Do jeito que quiser, não tem um padrão. Vou costurar ela aqui. Na primeira tira, eu vou fixar ela. Pra ver que tá bem certinho. Vou pôr as minhas tiras acompanhando aqui, ó. Esse risco aqui. Sempre cobrindo esse risco. Pra... Depois, quando eu vim com a outra tira, né? Cobrir o capete. Ó, pode ver que tem tiras mais largas, tiras mais estreitas. Eu não fiz um padrão. Eu fiz do jeito que eu tenho aqui. São tiras de brim, tiras de... De os tecidos que eu nem sei que tecido que é. Tem tecido de todo jeito aqui. Pra aproveitar as tiras que eu tenho. Aqui não tem tiras assim. Então, o que eu ia falar, né? Quem vai cortar as tiras. Se quiser fazer um padrão, também fica bonito. É um tapete pra aproveitar as tiras. Aqui eu vou sempre passando um pouquinho do meio. Aqui pra depois, quando eu vim com a outra tira pra cobrir, né? E aqui eu vou preenchendo ele aqui. Vou cortando a ponta. Vamos ver aqui agora, né? Na tira azul. As minhas tiras eu já deixei cortadas. Deixei separadas. Pra ir mais rápido. Pra ver se a gente consegue... Não consegue cortar o vidro. Eu vou dar um pauso um pouco no meio pra... Pra adiantar, né? Pra poder... Ver se a gente termina o vidro. Meu celular não tá querendo mais trabalhar, não. Tá cansado. Pessoal, ó. Preenchi essa parte aqui do meio, né? Agora eu vou vir com essa parte aqui, ó. Vou fazer essa daqui. Vou ponhar o preto como destaque pra destacar o desenho. Como o meu bem é bem colorido, o desenho ficar parecendo. Aí depois aqui eu vou pôr essa outra tira preta pra ficar assim, destacando, ó. Agora aqui eu vou preencher essa parte aqui, né? As duas pontas é as duas últimas que eu vou preencher. Tá bom? Vou pôr essa tira preta aqui. Que é pra dar um destaque no... Do tapete. Pra destacar o desenho do tapete. Senão ele não vai quase nem aparecer, né? Se eu deixar... Se eu pôr tiras coloridas aqui, ele não vai aparecer. Então pode ser... Eu tô fazendo assim, né? Cada um faz de jeito que achar melhor. Tá bom? É só uma ideia. É só pra destacar. O tapete. E aqui. Não tô passando, né? Mas o certo é passar a tira pra não ficar... Enrugado. Fica feio, né? Fica enrugado e não fica bonito. E agora aqui eu venho com a tira... Opa, tá caindo. Com a tira laranja. É, a laranja destaca bastante. Também. Minhas tiras estão tortas. Pra variar, né? Bem tortinhas. E tiras que já estavam assim cortadas, então... Tem que dar uma acertadinha nelas. Vou vim com ela aqui. Agora aqui eu tava... Eu tava me esquecendo. Aqui a gente deixa... Vai seguir o risco de novo, ó. Vai seguir pra cima. Assim, de bico. Já ia pegando embaixo. Aí depois eu não consigo terminar, né? Achar onde que eu tenho que ir aqui. Aí aqui eu vou seguindo aqui. Vou deixando ela... Acompanhando o risco. Deixando um pouco pra lá do risco, né? Pra mim não... Vai dar acabamento depois, ó. Como que tá ficando. Né? Esse eu vim aqui. O bico... O biquinho ficou aqui. Esse biquinho vai ficar aqui na ponta. Aqui. Espero que dê pra vocês entenderem. Agora aqui... Vamos ver... Deixa eu me localizar aqui já e eu volto. Então, pessoal, ó. Terminando aqui... O meio... Chegando no outro cantinho aqui. Tá bom? Eu vou costurar aqui. Deixar um pouco mais estreito. Porque a ponta sempre tem o viés que embute um pouco, né? Então, daí... E aqui eu vou chegar ele aqui. E agora essa ponta eu corto até chegar no biquinho. E vai ficar assim. Como que tá? O meio, né? Agora essa ponta e esse lado. Esses dois lados vai ser a mesma coisa também. Provavelmente eu terei que emendar essa tira preta, porque ela não vai dar. Vou emendar ela e já eu volto mostrando. Ó, pessoal. Põe a tira aqui pra começar o outro lado. E aí... O desenho vai se formando, né? Aí depois aqui vai a outra tira preta. Então, vai formando o desenho. Agora aqui eu vou vim com a tira. E aqui eu vou fazer. Deixa eu chamar ali. E aqui eu vou atirar o arroz. Aqui. 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 Eu espero que assim dê pra vocês entenderem Eu peço desculpa Tá bom? Espero que vocês gostem aí Me ajudem aí no canal Me dêem força Muito obrigada Por todos que estão aí comigo Que Deus abençoe, tá? Cada um e cada uma de vocês Grandemente Que Deus abençoe As nossas guerreiras, né? Deus abençoe a nós todas Guerreiras, trabalhadoras Que lutam Fazem de tudo pra não deixar A gente desistir, né? Que está com a gente todas as horas Muito obrigada Pelo carinho, pelas palavras Amiga de vocês, tá bom? Isso é um incentivo muito grande Pra gente Que às vezes Não é fácil Não é fácil Às vezes a gente também enfrenta uma luta Difícil, né? Mas com Deus a gente vence Temos que confiar em Deus Confiar na misericórdia Que ela vem E aqui eu vou fazendo Até fechar Eles que estão chegando Que estão aí no canal Que estão me dando Esse apoio Essa força Muito obrigada Por cada um de vocês Louvo a Deus Pela vida de vocês Pelas nossas lutas Pelos nossos trabalhos Pelo carinho Muito obrigada mesmo De coração Vamos lá Vamos a dizer Vamos que vamos, né? Que Deus nos abençoe Que Deus nos abençoe Que Deus nos abençoe Eles sonem quando a gente procura eles Nós abençoe Que Deus nos abençoe Que Deus nos abençoe Vamos lá. Depois tem que limpar aí embaixo, tô deixando pra ir mais rápido aqui, pro vídeo não desligar. Se desligar, aí pessoal, preenchendo o lado, ó, tá? Né? Tá vendo? E mais, né? Pra vocês verem o desenho, como fica. Agora, pra esse lado, é a mesma coisa. Agora, eu vou desligar, eu vou preencher esse lado, depois eu volto, tá bom? Pessoal, eu estou terminando de preencher ele. Vou pôr as tiras. Pra quem é iniciante, é um tapete fácil, não é difícil, tá bom? Tem as tiras aí, não sabe o que fazer com elas, ó. Dá pra fazer passadeira com esse desenho. Pronto, fica bem bonito. E simples e bonita. Pronto, fica bem bonito. Vamos ver se esse daqui dá. E é um pedacinho melhor, né? Tá bom, vamos cortar lá. Assim, a gente já põe a certo, né? Certo não, mas um pouco maior. Criando. Tem que ter cuidado de cortar assim para não deixar ele esticar, né? E que ele é viesado ali, ele pode esticar. Agora eu vou passar ela tranquila aqui, para segurar, para fazer o viesco, pelo acabamento. Vou recortar ele em volta, acertar e já volto com o viesco. E aí, pessoal, tapetinho pronto. Fiz o viesinho, esse vies eu já fiz vídeo explicando como que eu faço. Qualquer coisa, deixe nos comentários aí, se alguém tem alguma dúvida. Que daí eu faço um vídeo fazendo o vies, tá bom? Eu não vou fazer porque o celular já deu 20 minutos e daqui a pouco ele começa a querer desligar. E eu espero que tenha dado para vocês entenderem. Entender, que vocês tenham gostado do tapetinho, tá bom? Vamos lá. Que vocês gostem, façam, é fácil. E é uma maneira de aproveitar as tiras. Desde já, meu, muito obrigada. Um beijo, um abraço para cada uma e cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo.